Fonte de alimento e de remédio, as plantas condimentares, aromáticas e medicinais são estudadas por um grupo de mulheres no noroeste gaúcho. E o grupo de plantas bioativas de Bozano construiu um horto no centro da cidade sob a proteção de Nossa Senhora da Saúde. No centro da roda, desde 2013, este grupo de mulheres do município de Bozano se reúne com frequência para falar sobre elas, as plantas bioativas, que são aquelas que têm propriedades medicinais, aromáticas e condimentares. A gente inicia as reuniões estudando uma planta, todas na medida do possível trazem material sobre a planta determinada a ser estudada e em estudos científicos a gente acaba fazendo o encerramento do estudo daquela planta ali. Na roda de conversa e de estudos científicos, as mulheres vão trocando entre si informações, emoções e abraços. Os meus netos, quando vem ali minha neta... Ah, eu quero que a avó faça a massa temperada no manjilicão. Então, o meu preferido é o manjilicão. Qualquer coisa que me dá uma dor, seja de bexiga, seja de dor de cabeça, eu faço um chá e melhoro no dia com esse chá de miogão. E eu vou oferecer para uma vizinha, uma amiga, que é a de janeira. Às vezes os filhos dizem, mãe, vai lá, faz o peixinho. E ela é bom. Parece o gosto de peixe. E além disso, ele é muito para os pulmões fazer o chá. Sempre eu faço quando eu preciso. Eu vou oferecer para a Lenita. Como esquecer que no momento de dor foi aquela plantinha que ajudou? Por isso as lágrimas e a gratidão. Eu queria botar um amante, né, para ti quando está um pouco ansiosa. E um pouco me emociona porque quando eu passei por uns momentos de depressão lá que me deu, a minha filha corria lá e fazia chá e trazia para mim. Então essa plantinha me marcou. Me deixou bem, como é que se diz, emocionada agora. E eu vou dar para uma amiga minha e que ela vai ser minha vizinha. Para a Sônia. A gente percebe um ponto alto, forte aqui no nosso grupo, é essa empatia. É essa aproximação que existe entre as integrantes do grupo. É esse vínculo estabelecido. É essa amizade construída. Isso seriam os pontos fortes, relevantes nesse trabalho que nós utilizamos, a metodologia de trabalho em grupos. Além de estudar, as mulheres fazem na prática alguns produtos à base de plantas bioativas. Hoje, por exemplo, nós fizemos um chá. A gente usou três plantas. Nós usamos hoje o alecrim, a hortelã e o guaco. Nos últimos seis anos, o grupo de plantas bioativas de bozano já produziu muita coisa além de chá. Tinturas, pomadas, travesseiros terapêuticos. Tudo com base na ciência. O grupo de estudo vai além de identificar as plantas medicinais. Aqui também tem um trabalho todo de escuta. Nós escutamos e fizemos a aproximação de dois importantes saberes. O saber popular e o saber científico. Também nos embasamos em legislações. E aqui no grupo, a gente deixa transparecer de que não existe um saber maior e um saber menor. O que existe são saberes diferentes que se complementam. No grupo, também tem agentes de saúde da prefeitura de bozano. É o caso de Lucídia. O que ela aprende aqui, leva para o interior do município. Pelo menos uma vez por mês, a agente de saúde vai até a casa da dona Hermelinda. A chegada é sempre uma festa. E aí, dona Hermelinda, tá bom? Oi, minha filha, tudo bem? Tudo bem, dona Hermelinda. Na horta, a agricultura mostra o que tem e recebe a informação. A senhora tem um pé de confrei aqui, dona Hermelinda. A senhora sabe para que ele é bom? Não sei. O confrei, ele é usado muito nas pomadas. Nosso papel do agente de saúde é prevenção e orientação. Daí a gente faz isso que a gente fez, né? Orienta sobre como tem três pessoas hipertensas nesta casa e um diabético. A gente tem a orientação nossa é diminuir o sal, cuidar também do açúcar, né? Que o diabético não pode. Então, a alimentação é em primeiro lugar. Para diminuir o consumo de sal, sem prejudicar o paladar, a agente de saúde mostra como se faz o sal temperado, com manjerona, alho, cebola e salsa. Então, nós vamos pegar e vamos colocar no pote. A gente colocando no pote o sal, depois vai para a geladeira. A nossa cobertura de visita domiciliar das agentes comunitárias, ela é 100%. Então, nós estamos hoje fazendo, tendo seis agentes comunitárias, cada agente na sua área atende cerca de 300 casas. Então, é passado 300 casas, informações sobre plantas bioativas. Rosalina, que também faz parte do grupo de plantas bioativas, transformou o jardim da casa dela num verdadeiro orto no centro da cidade. Eu me apaixonei. Gente, mil utilidades. Eu amo essa planta. O chá que previne a gripe foi feito com a sálvia. Essa é a sálvia da gripe. Colhi lá no orto, para guardar agora para o inverno. Daí eu vou fazer um chazinho aqui. Uma cor bem bonita, né, essa sálvia. Essa é a sálvia. A vontade de levar os benefícios das plantas bioativas para toda a comunidade foi parar no projeto. A loja do corpo humano, né, vai estar aqui. Logo depois, nós vamos ter o espiral, onde nós vamos concentrar as plantas condimentares. O projeto foi parar nas mãos do padre. E com a benção do padre e de Nossa Senhora da Saúde, a Santa Padroeira do município, nasceu o primeiro orto público de Bozano. E nós temos certeza, né, que a Santa, que Nossa Senhora da Saúde, e com certeza ela está olhando para nós e nos auxiliando nessa caminhada. Na mandala, no relógio do corpo humano, no espiral, cada planta está conectada com a cultura da comunidade. Pronto, né? Tem plantadinha. Então nós fizemos a entrevista e nessa entrevista uma das perguntas que nós tínhamos nesse questionário era quais as plantas que a sua família utiliza. E aí nós tivemos aí elencadas dez plantas, as dez plantas mais utilizadas. E essas plantas estão aqui expostas, estão aqui plantadas, cultivadas no orto. Se são plantas que fazem parte da nossa cultura, elas precisam estar bem próximas de nós. Religião, ciência, saber popular e saber científico. Em Bozano, a fé e o conhecimento são amigos.